Pois é, pessoal, mais um diazinho aqui de trabalho, nesta loucura do ramo-ramo do dia-a-dia. Sempre para de volta do trânsito, e às vezes não, isto conforme os locais para onde se tem que ir trabalhar, como é óbvio. Mas normalmente é isto, é trânsito, e é assim o dia-a-dia. Mas como nós vamos de moto, curtir, e o nós é porque, eu digo nós porque vocês vão aqui acompanhar o canal, é muito bom. E acaba por ser a parte da manhã e a parte do final do dia. Amanhã aquela ótica de ir para o trabalho não dá vontade, mas vai-se de moto, vai-se bem. E depois ao final do dia, vem-se embora do trabalho cansado, vem-se de moto, vai-se bem. Mesma cena, portanto, muito fixe. Pois é isto, depois naquilo a gente tanto vai a 90, 80, como de repente passa para 50, seca. Mas estes testões são o que são. E como é assim, temos que ir aqui no ritmo da velocidade deste trânsito chato. Pois é pessoal, eu de facto tenho-lhe posto poucos vídeos novos, não tenho tido muito tempo para editar os vídeos. Na realidade não demora assim tanto tempo quanto isso a editar os vídeos, porque está a mim mais ou menos a ideia de como é que os queres sempre editar e aquilo acaba por ser mais ou menos linear. Mas envolve sempre algum tempo e é tempo que se deixa de estar com quem é preciso estar. E nem sempre se consegue arranjar esse tempo. E a tal cena uma pessoa chega a casa já cansada. No fim de semana metem-se outras coisas, fazemos outras coisas e acabamos por não dar vazão a isto. E então às vezes falha um bocadinho mandar-vos aí mais vídeos, mais cenas para vocês verem. E uma coisa que eu gosto muito de ver, o canal tem crescido muito, o canal está com 900 e qualquer coisa de subscritores e isso é muito, muito fixe. É algo que me dá mesmo, mesmo eu indo em poucos vídeos, é algo que eu quero continuar a ir pondo, que é para vocês acompanharem, verem aqui as minhas aventuras na minha Bullet, nesta máquina que é MT-07. E aqui a malta vai fazendo sempre muitas perguntas para saber como é que funciona, como é que custa, o que é que não custa, quanto é que se gasta. Bem, eu vou aproveitar, vou-vos dar aqui assim algumas, algum ponto de situação. Pá, a moto, só para fazer assim um ponto geral. A moto nova custou-me, pá, com os extras e tudo, ficou ali quase, quase, quase em 8 mil euros, nova. Pá, mas eu já comprei logo com os capos, com a Krapovich, com os piscas, com o suporte matrícula, os cogumelos, pá. Houve assim cenas que eu quis pôr logo, porque eu pensei assim, pá, eu vou ter que dar este bolo, vai ter que ser, mais vale ser já, tentar juntar o máximo e meter as coisas mais ou menos como eu quero que elas fiquem e, pá, depois não mexer na moto e fica já assim orientado. Pá, então foi isso que eu fiz. Foi deixar isto já mais ou menos orientado e foi logo esse rumba à cabeça. Pá, depois temos o equipamento, mas isso eu não vou falar, porque, tipo, os custos para um equipamento de base podem, pá, deixar todas as XPTO, portanto, nem vou estar a atravessar o meio com valores. Em relação à moto em si, temos o imposto de circulação, não é? E são cerca de 50 e qualquer coisa euros, acho que não chega a 60 euros, portanto, são quase 60 euros por ano. A nível de seguro, pá, eu não tinha a carta de moto há muito tempo, quando comprei a moto, tinha, tipo, há 6 meses, acho eu. Portanto, a carta de moto, a carta de carro já tinha mais tempo. Portanto, o melhor seguro que eu arranjei aqui, eu acho que até foi razoável, foi 100 euros a ano. É esse que eu tenho, foi numa cena que eu vi turinos seguros, na altura eu acho que até, pá, eles têm algumas cenas dedicadas às motas, eu acho que é onde se conseguem melhores preços e foi lá que eu fiz o seguro. Portanto, foi lá que eu arranjei o seguro, depois eles são mediadores e acabam por fazer os seguros. No caso, foi na Suriana, na altura, acho que hoje em dia está na tranquilidade, se eu ver. Portanto, estamos a falar de 150 euros só para a moto poder andar na rua. Cenas de desgaste, pá, fui às duas primeiras revisões com a moto, como foram no stand em que comprei a moto, a mão de obra estava incluída, portanto, a mudança de óleo e cenas que possam ter feito, acho que eu, muito sinceramente, acho que foi pouco mais do que a mudança de óleo do filtro de óleo, tenho essa percepção. Foi 50 euros cada uma, portanto, eu acredito que de futuro, com a mão de obra incluída e mais algumas peças, isto, as manutenções, que devem rondar cerca de uma manutenção a cada ano, mais ou menos, anda por aí. Pá, eu atirava-me à vontade pôs 100 euros, devido que seja muito mais do que isso, não acredito que seja menos. Portanto, podem pôr mais 100 euros. Portanto, estamos a dizer que por ano, esta moto, para se manter, eu não vou falar em pneus e nessas cenas, porque isso, então, aí, e gasolinas, que são as cenas de desgaste, portanto, isso aí em qualquer moto vai ter. Esta moto, assim, a manutenção por ano ronda de ervosia, que ronda, pá, aí os 250 euros. É, sensivelmente, isto. Depois, a nível de consumos, é isto, pá, é assim, vocês, depende muito, depende mesmo muito do vosso pulso direito. Se o vosso pulso direito tem tendência a ser nervoso, vai gastar mais. Se o vosso pulso direito é mais controlado, conseguem fazer consumos fantásticos. Vejam, eu vou aqui na Acryl, tudo bem que vou aqui certinho neste Ningenhas, mas vai, tipo, vou 90, vai gastar 2.7 ou 100. Pá, isto não é nada, isto é uma 700, né, isto tem, é uma 700, tem 80 cavalos, com o escape, não sei o quê, tem cerca de 80 cavalos, não acho que não chega. Portanto, não me parece nada. Consumos médios rondam sempre os 4 e qualquer coisa, pá, e se eu andar assim um bocadinho mais dedicado, vai aos 5. Mas é muito residual, mesmo. Mesmo muito residual. Isso raramente acontece. E pronto, e é mesmo isto que eu vos queria passar. Portanto, pessoal, espero ter assim de deixar-vos aqui algumas elucidações em relação às dúvidas que me colocavam, sério, espero que vos tenha ajudado. Qualquer coisa, também, pá, estou aí nos comentários, eu vou respondendo sempre, portanto, estejam à vontade para perguntarem o que quiserem. Estejam mesmo à vontade. Qualquer coisa, chutem. Bem, pessoal, acho que por hoje tenho aqui o meu vlogzinho feito. Espero pôr isto no ar para vocês verem o quanto antes, porque senão, em vez de ter os 900 e qualquer coisa de subscritores que eu tenho, se calhar, já vão ter mais. Pai, eu estou mesmo deseoso de passar a barreira 2000, acho que é um marco significativo, portanto, conto convosco para ajudar a divulgar o canal. Como sempre, pessoal, deixem as vossas opiniões, façam os vossos likes, os vossos comentários, partilhem o vídeo, façam o que quiserem, chamem-me nomes, se quiserem. Não, não chamem-me, só vou usar, não façam essa merda aqui, senão, não curto isso. Mas um grande abraço a todos, pessoal, fiquem bem. Grande abraço mesmo. Grande abraço mesmo.